Devemos alertar todos os pacientes que desejam fazer a cirurgia ortognática que a primeira semana é de repouso absoluto. A segunda semana, este paciente pode fazer pequenos trabalhos domésticos, ou seja, acessar computador, fazer algum telefonema, mas ele não pode trabalhar externamente à sua casa. A partir de 15 dias pós-operatório é que nós liberamos esse paciente para seu trabalho de rotina, embora até os 30 dias ele deva ficar numa condição de mais resguardo do que ele normalmente faria em seu trabalho.